O anúncio foi feito oficialmente hoje no Palácio Anchieta em Vitória. O governador Paulo Artung declarou que não vai se candidatar à reeleição para governo do Estado. Sobre os motivos que o levaram à decisão, Artung afirma que depois de três mandatos teria chegado a hora de passar o bastão. E é importante essa passagem de bastão. Ir para um quarto mandato, buscar um quarto mandato numa campanha eleitoral, eu acho que não seria conveniente. Eu acho que agora três mandatos, graças a Deus, três mandatos muito bem sucedidos, eu posso dizer isso agora, porque os dois lá já tinham sido avaliados muito positivamente. Esse é olhar as pesquisas, né? A avaliação do governo está muito boa, do governador está muito boa. O governador também afirmou que os problemas de saúde que vem enfrentando não influenciaram na decisão da não candidatura. Muito boato ontem, né? Ah, é a doença que voltou, não voltou, né? Eu já alertei aqui, inclusive, que eu vou ter um procedimento médico na semana que vem, mas não é isso. Eu me sinto super bem, graças a Deus. Muito se especulava sobre uma possível recandidatura de Artung, principalmente depois que ele permaneceu no governo desde o dia 7 de abril, excluindo assim a possibilidade de disputar as eleições para Senado ou para a Câmara Federal. Nós atravessamos aí uma chuva ácida, crise nacional brutal, né? Crise hídrica no Espírito Santo, paralisação da Samarco que vem afetando muito a nossa economia, problema na indústria do petróleo e gás. Com tudo isso, nosso time, sabe, se manteve coeso e conseguiu conduzir o Espírito Santo de uma maneira diferenciada do Brasil. Paulo Artung não declarou apoio a nenhum pré-candidato. Ele disse que ainda é cedo para definir um favorito. Eu sempre digo que não existe nem o antes, nem o depois, nem na vida, muito menos na política, né? Tem a hora certa. Eu acho que a hora certa nós anunciamos aqui, tudo combinadinho, anunciamos a decisão de não disputar a reeleição. Na hora certa nós vamos falar à população qual é o comportamento que nós vamos ter. Mas o comportamento principal é cuidar bem do governo, é cuidar bem de fazer boas entregas para os capixabas até o final do ano.